O conteúdo a seguir é recomendado para maiores de 16 anos. E no episódio anterior de Pokémon Minha Bumba, nosso herói se aventura pela Torre de Lavandor e rapidamente salva a vida do Senhor Montanha do Japão, obtendo assim a flauta para seguir sua jornada. Quais surpresas aguardarão nosso herói nesta jornada? O que é isso aí? Fala pessoal, chapa tá aqui, sejam bem-vindos a mais... Vou quebrou uma Yes Version, Randomizer nos blocos da vida. Se eu estou aonde? Eu estou aqui em... Em... Celadon. Cara, isso é irritante. Porque nós vamos hoje, nós vamos descer lá pelos dois caminhos que tem no mapa que eu esqueci de mostrar para vocês. Nossa, o áudio está alto para mim. Uh, ótimo. Eu ia mostrar, só que eu esqueci onde que é o mapa tá aqui? Eu acho. Ah... Ou não. Cadê o mapa? De qualquer forma, nós vamos fazer as duas descidas daqui. Tá, primeiramente nós temos que pegar este cara aqui. Então vamos seguramente acordar o meninão aqui. Acorda aí, menina. E vamos capturá-lo por quê? Porque eu não ligo. Horas. Sim, ele atacou com raiva. Oh meu Deus. Venha. Você na... Ué? Ok, eu não esperava por essa. Tá certo. Senhor Boltoi. Ok. Ele usou Rock Tomb. Ah, isso vai doer. Porque eu sou meio voador. Sim. Será que se eu usar mais um, vai matar ele? Ah... Eu vou tacar pokebola na cabeça dele. Tem um monte de pokebola mesmo? Vamos tentar. Você é um Boltoi. Você não tem nada, então é. Vamos lá, vamos ver o que dá. Ok, de primeira. Sério isso, senhor Boltoi? Tá certo. Eu posso aceitar isso. Temos um Boltoi. Viva. Uh, você veio... Uh, você parece ser legal. Ok, senhor Boltoi. Qual será o seu nome, amiguinho? Você não tem sexo, então você pode ser o que quiser. Café. Foi transferido para lá. Box 1. Muito bem. Senhor Boltoi. O senhor é um pokémon interessante. Só que eu acho que minha trupe já está... Está bem acentuada. Então vamos continuar por aqui. Porque aqui nós só podemos ir de carrinho. Então, né? Deixa eu ver o que o cara fala. Ou não. Porque é pessoal de bicicleta e eu estou de carro. Sim! E a gente vai enfrentar a galerinha toda aqui. Então é isso aí. Vão ser muitos cortes. Errou! Ok, enfrentamos todas essa galerinha aqui. Então eu vou curar. E curado, agora nós podemos continuar a descer. Então se eu soltar aqui... É. E aqui é uma outra roda. Então eu posso capturar a gente aqui. Isso é bom também. Mas tem muita gente também para enfrentar. Então vamos fazer isso também. Amiguinho. Oi! Você está indo para a Fuxi Shui? Ok. Tem mais gente aqui, né? Vem aqui! Você! E tem mais um aqui. Você! Não ganha XP rápido. Conta com o que é isso. Ok. Beleza! Agora sim nós podemos capturar. Ou tentar pelo menos. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui nesta rota, amiguinho. Por favor, uma coisa boa. E... Ah! Eu precisava de Fly, mas... É! Aliás, eu estou bem mal ali, por sinal. Agora que eu me notei que eu estou no amarelinho. Mas tudo bem. Você é só um... Um... Telo... Telo... Sei lá como é que fala essa bodega. Você não tem 40 de HP, né, amiguinho? Ah, bom. Tá, vamos capturar você mesmo? Porque... Porque sim. Tome pokebola. Já vamos dar uma olhadinha. Você é um macho. Já vamos dar uma olhadinha na galerinha que pode ser aqui os nomezinhos. Sério? Você é só um Tello. Obrigado, senhor Tello. Por favor. Tá, você vai ser o... Tongo. Manda ver. Vai lá, Tongo. Ok. Foi para boxes. Beleza. Ué, por que que eu... Eu parei ali de lado? Olha, eu paro aqui. Olha, esse caminhozinho aqui eu paro. Legal. Não é uma descida isso aqui? Como é que funciona isso? Sei lá. Deixa eu voltar o Orbit Eletricidade. E é claro... E é claro que tinha que envenenar o menino, né? Aliás, o menino... Cadê o menino que eu envenenou? Cadê o Antidoto? É o Bola de Fogo, por sinal. É... Deixa eu também dar um Super Pushs que eu tenho aqui. Cadê? Super Pushs. Cadê você? Cadê você? Um pouquinho. Então, é. O menino aqui, ele aprendeu um outro ataque, que é o Flame Will. Cadê? É esse aqui. Flame Will, que é muito bom. Ótimo ataque de foguinho. Então, é isso aí. Eu vou tentar... Ok. O que que é aquilo ali? Meu Deus. O que que porcaria é aquilo ali? Eu estou com medo de me aproximar. Mas vamos enfrentar o senhor primeiro. Peraí. Senhor. Tá. Vamos se aproximar daquele bug. Ou seja... O que é isso? Mil foi atropelado por um caminhão? É um mil! Peraí. É um mil mesmo. Como assim? Caraca, velho. Serviu isso? Eu preciso me exercitar. Ah, meu Deus! Ok. Ah, será que eu fiquei no matinho? Caramba, senhor. Ah, pfff! Será que eu peguei o mesmo matinho? Você tá de brincadeira? Tá, tem mais alguém aqui? Nossa, tem bastante coisa aqui ainda. Tá, tem esse caminhozinho daqui do meio. Que aparentemente também não tem queda. Tem você. Que tá... Tá bugado ali. Eu acho que aqui é onde eu tava, né? Sim. O Mil tá ali. Então aqui a gente pode só descer. Vai ter o senhor aqui, né? O senhor que tá bugado na parede aqui. Ser rebelde! Ok, é o senhor rebelde aí. Pode-se ir embora. Tá ali naquele cantinho, não tem nada. E aqui onde eu estou, tem mais você. Que eu passei por você e você não quis nem conversar comigo, amigo. Amigo, quero falar com você. Isto. E você também tem um Suicune, né, amiguinho? Tem que ter. E é claro que tem que ser na hora que eu não tô nem um pouco bom. Nossa senhora, isso tirou muito. Ahn... Sério? Preciso recuperar ali. Pera aí. Você tem dois, né? Você tem dois. Os caras. Deixa eu dar uma super possui em você também. Ah, deu um roar. Ótimo, fez o que eu queria. Muito obrigada. Muito obrigada. E aí? Você vai ter o outro também, o Raikou? Você não vai ter o Raikou, não? Certeza que você não vai ter o Raikou, não? Tá bom. Ok. O quê? Chapulhista evoluído. Pum, pum, pum. Pum, pum. Pum, pum, pum. Aiho! Vai pro livro, Lu, para o Swappert. Viva! Isso é bom. Isso é muito bom. Mais do que bom. Veneno. Quem que é? É você. Nossa, tá todo mundo ferrado, velho. Cadê a cidade? Ok. Tá. Chegamos na cidade finalmente. É a grande ladeira, sim. É a grande ladeira do caramba mesmo, né, amiguinho? Ué, sério que tem mais coisa? Eu tô com medo aqui. Puxa, como assim? Peraí, eu vou ter que voltar. Tá, agora vamos ver o que que tem aqui. Porque essa rota tá mais longa do que deveria estar, né? Rota 20? Como assim, Rota 20? Eu posso pescar alguém aqui, né, Rota 20? Ah, mas... Mas, hein? Cinnabar? Mas, e... Hum... Ahn... Tá, 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 certo? Tá, eu tenho três... Fala, velho. Eu tenho, né, os bagaça que eu peguei aqui pra recu... Viver e tal, né? Tá, Cinnabar. Olá, sou o cara... Esse fóssil, blá, blá... Sim, tome o fóssil do Helix. Iluminize, sério? Tá, eu entrei... Eu li isso certo? Tá, vamos ver se é isso mesmo. Sim, é ilumine... Ele realmente é um iluminize. Ele é um iluminize. É um iluminize. Como que é o nome mesmo? Hugo? Aqui, essa aqui vai ser a Uga. Ahn... Ok, quem entendeu, entendeu. Uga. Muito bem. Grande Uga. Eu impressi o meu. O volume tá aumentando sozinho. Pra mim. Eu tô esbarrando. Tá, eu não entendi. Por que eu vim parar aqui? Ensina a bar. Não é Ensina a bar que eu quero ainda. Pega aí. Eu tenho que ir pro outro lado. Porque aqui... Não é aqui ainda. Sim, eu sei que a porta está trancada. Mas vamos capturar alguém na Rota 20? Vamos pescar alguém aqui. Vamos ver qual é que é. Porque eu vou lá pro outro lado. Pega aí. Só vou terminar aqui na Rota 20. Cadê? Não. Cadê? Apesar que só tem a varaboa. A varaboa. Vamos ver. Não houve more. Isso, Pokémon. Vamos lá. Uma coisa boa pra mim é uma Starmie. Uma Starmie. Aquela coisa que se diga... Nossa, que coisa boa. Mas é legalzinho até. Starmie é legalzinho. Capturamos. Starmie. Ela também não tem nenhum coisa. Então ela pode ser o que quiser. Então você vai ser a... Você vai ser o Léo. Léo. Tudo bem. Alguém pediu isso lá e faz o teu. Tá, eu vou lá pro outro lado e aí eu já volto. Pera aí, então. Isso, bem. Deste lado aqui nós temos mais um Snorlax pra acordar. Será que ele vai ser um outro Botoy? Não sabemos. Vamos ver. E aí nós vamos descer essa parte sim hoje. Porque hoje o episódio vai ser longo. Vai ser pra gente limpar essas duas partes aqui. Então é isso aí. Porque o episódio passado foi... Ah! Que molequeio. Eu quero. Sim, por favor. Me vê 12. Que coisinha mais fofa. Acho que se eu acertar mais um ele não morre. Sim! Eu quero. 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 Se eu vou usar, não sei. Porque ele é meio sacaninha. Porque ele é um dos iniciais, né? Entra nessa Pokebola, essa desgraça. Caramba, ele não entrou na Pokebola. Tem que ser uma Superbola mesmo. Rapaz, esse bicho tá chato. Pera aí. Caramba, qual que é o range de uma bagaça dessa? Acho que deve ser alto, né? Porque, rapaz, tá difícil. E pior que não tem ninguém que faça ele dormir ou coisas do tipo. Caramba, entra nessa Pokebola, seu coiso desgraça. Entra aí. Rapaz, ele não tá entrando. Ele não tá entrando. Pera aí. Caramba, pera aí. Uma hora depois. Aí, foi. Bueno. Muito bem, grande Charmander. Eu vou trocar ele pro outro. Talvez. Se o outro morrer, né? Quem sabe. Você vai ser quem, amiguinho? Grande Bartolomeu. Vambora. Bartolomeu. Yay. Mas, eu preciso comprar bolas agora. Pera aí. Muito bem. Com o Bartolomeu já no nosso lugar. Então, vamos descer agora aqui. Rota do... Tem um Marte aqui, velho. Como assim? Tem um Marte aqui. Eu dei a volta pra comprar as coisas. O que você tem aqui? E você tem ultra bolas? Você tem um monte de bolas. Caramba, você é o mestre das bolas, rapaz. Sim, obrigado. Olha só quantas bolas esse cara tem, rapaz. De qualquer forma, vamos descer aqui. Rota 12. Eu acho que eu não posso capturar ninguém aqui. Eu não lembro. Blá, blá. Ok. Quase que foi o menino ali. Pega aí. Cadê as super poções? Eu tenho o leite de bumus. Nossa, recupera 100 de HP isso mesmo. Eu tenho as partes hiper também, né? Estamos bem até. Cadê o Goku? Tomou um bait doído ali. Justo. Ok. Vambora. Cut. Eu posso, né? Tô com o Irineu aqui. Vamos ver o que que cê... Estou procurando a pedra, blá. Muito bem. Vamos ver o que é isso aqui. Ele sure. Tá, tá certo. Ah, sim. O Irineu aprendeu slash. Agora ele pode fazer uns solos de guitarra legal. Você tá pegando. Você não só sabe o que pode pegar. O Amizade. Tá, o Goku se paralisou. Cadê? Paralize Hill. Caramba, isso aqui tá muito... Bagunçado. Eu falei que o Goku trouxe o café pra cá? Sei lá. Ele parece ser alguém... Tá, aqui tem uma coisa pra gente cortar. Eu posso capturar alguém aqui? Eu acho que não, né? Eu também não queria. Você também não... Magneton? Elétrico? Ah, talvez seja bom. Rota 3. Aqui eu posso, mas eu vou capturar mais ali no matinho. Achei carburante numa caverna. Uau, o que é um carburante? É, vamos tirar self-destruction, né? Acho que é uma boa ideia. Isso aqui não tá com muitos sotaques bons, né? Mas... E lá vamos nós, né, senhor Swampertico? Swampertico, por sinal... Primeira vez que ele está aparecendo em luta. Mas... Contra tudo e todos! Mudshot! Na veia, amiguinho. Ih, rapaz, deu um hit mesmo. Isso aí, é nóis. Grande Swampert, que agora tá bonitão. Olha ele, olha ele. Olha ele, olha ele. Tá. Alguém ficou paralisado? Ficou Irineu. Cadê? Desparaliza, menino Irineu. Cadê? Desparaliza... Irineu. Pronto. Tá, e você? Claro que é um Red Rock. Você não vai ter explosão na minha cara, né, amiguinho? O último que eu enfrentei explodiu o meu primeiro Pokémon. Há muito tempo atrás, tá? Você tem Curse. Ele explodiu também! Aguenta! O último que eu enfrentei explodiu o meu primeiro Pokémon, né, amiguinho? O último que eu enfrentei explodiu o meu primeiro Pokémon, né, amiguinho? O último que eu enfrentei explodiu o meu primeiro Pokémon, né, amiguinho? O último que eu enfrentei explodiu o meu primeiro Pokémon, né, amiguinho? O último que eu enfrentei explodiu o meu primeiro Pokémon, né, amiguinho? O último que eu enfrentei explodiu o meu primeiro Pokémon, né, amiguinho? O último que eu enfrentei explodiu o meu primeiro Pokémon, né, amiguinho? O último que eu enfrentei explodiu o meu primeiro Pokémon, né, amiguinho? Amém. Não inútil, você foi muito útil, porque não, você não pode voltar para a parte, você tem que vir aqui no lugar dos merecedores, no lugar dos vitoriosos, não inútil, sempre em nossos corações. Talvez seja a hora da Shale virar, porque ela pode usar Fly, entra para a equipe Shale, muito bem, cá estamos novamente, e aqui temos uma batalha dupla, duplas, como é que nós estamos? Pode ser, vamos ver o que dá, ou não é dupla não, pode não ser também. Beleza, Shurlu está ganhando suas experiências, cadê aquelas poçõezinhas amigas? Super poções, Goku, e bora. Belezinha, oi. Belezinha, quase matando o menino aqui também, né? Guard the voice, guard the voice. Por que guard the voice se tem que ser assim? O que? Mas já? Shurlu está evoluindo, vamos lá. Aê, garoto, isso aqui está sendo rápido pra caramba, e esse episódio vai ser longo pra caramba, meu Deus. Aê, como é que eu vou fazer esse episódio? Não faço ideia. Agora é o Knocktown, viva! Viva todo mundo, vamos ver o que mais temos pra cá. Nossa, tem bastante coisa pra cá, e tem um caminhozinho que eu posso capturar alguém aqui, né? Vamos tentar capturar alguém aqui, vamos ver. E é um pediote! Tá, vou continuar enfrentando a galerinha aqui. Deixa eu ver, tem bastante gente pra cá e tem um pra cá. Realmente tem bastante gente aqui. Cadê? Então aqui não tem mais nada, então agora ali por cima, vamos lá. Hum, agora se lascou sem, amigo. Café, talvez? Vamos tentar. Café, você é para o paraíso do? Meninos ápidos, eu vi que você tem uma state power aqui. Tá, ele tem agilidade. Será que o Astart tem state power? Vamos lá, pelo poder de café. Manda ver! Aí, garoto, é isso aí. Ih, rapaz. É, não foi lá muitas coisas, mas tá bom. Melhor que nada. Melhor que nada, já tá acertando já um... Uns negócios legais, né? Isso, acertou de novo. Muito bem. Ih, já é. Ok, café, você derrotou seu primeiro lendário. É isso aí. Somos nós. Chego! Está no 23, temos uma potina. Ah, agora não preciso mais mostrar. Muito bem. Superpoções. E mais gente. Belezinha, tem mais gente aqui? De susto. Tem mais gente de susto. 14... Tem um caminho pra cima, velho. Esse jogo tá ficando cada vez mais open world que eu esperava. Caramba. O que que tem aqui pra cima agora? Tá, vamos ver o que que tem aqui pra cima agora. Tá, tem uma floresta. Você tá de brincadeira? Tá, vou ter que explorar isso aqui depois. Vamos descer. Vamos ir pra onde eu deveria ir. Então tem um menino de costas aqui. Vou tentar dar a volta em vocês, porque... Eu acho que já deu muito tempo, né? Eu acho que eu vou tentar fazer isso aqui num próximo episódio. Tem uma batalha dupla aqui. Aí tem essa parte aqui. Eu quero chegar lá na cidade primeiro. Porque pelo menos já posso dar uns fly lá se eu quiser fugir dos... Olha quanta gente. Eu acho que eu vou fazer isso aqui tudo fora de câmera. Olha quanta gente, velho. Não tinha tanta gente assim, né? Eu vou enfrentar toda essa galera depois. Sem certeza. Bom, estamos na rota... Cadê Fuxiza? Você tá de brincadeira que Fuxiza não tá aqui? Mano. Eu tenho que passar por cima da barra ou eu tenho que ir por aquele por cima? Acho que eu vou por cima. Quer saber? Eu vou pegar o episódio neste... Eu vou voar. E aí eu vou voltar. E aí eu vou fletar todo mundo daqui. E aí eu vou... Vou ir ali naquela parte que tem ali em cima. Cadê Fuxiza? O mapa também não ajuda. Eu vou fazer essa subida aqui que tem nesse lugar esquisito aqui. Mas a gente vai ver no próximo episódio. Então eu espero que vocês tenham gostado. Porque eu já tô cansado. Tem muito tempo já. E é isso aí. No próximo episódio de ver o que a gente vai fazer. Eu vou enfrentar todo mundo lá embaixo. E é isso aí. Falou. Caramba. Tchau. Tchau.